Olá, eu sou a professora Lúcia Oliveira do Departamento de Ciências Sociais da área de Ciência Política daqui da Universidade Federal de São Carlos. A minha área de pesquisa é Comunicação, Política e Democracia. Ela surge durante a minha pesquisa de doutorado, em que eu analisei a congruência entre as agendas dos veículos impressos nacionais, dos jornais impressos e da campanha presidencial de 2014. O objetivo era entender como os assuntos que eram veiculados pelos candidatos em forma de crítica aos seus adversários também apareciam nas páginas dos jornais impressos e com qual abordagem. A nossa preocupação era entender se existia uma ênfase maior em determinados assuntos e uma ênfase menor em outras agendas, causando um desequilíbrio no ambiente informacional do eleitorado. Essa pesquisa se justificava porque partimos da premissa de que as informações disponíveis durante as campanhas eleitorais, elas são relevantes, primeiro, para estruturar a própria competição entre os candidatos, mas também, segundo, para estruturar a própria escolha dos eleitores em relação ao seu voto. Decorrente disso, no pós-doutorado nós continuamos analisando a congruência entre agendas, desta vez pensando especificamente o campo político institucional. A gente desenvolveu uma pesquisa analisando os discursos dos presidentes de dois dos nossos presidentes pós-1988, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que foram veiculados via rádio, via programa Voz do Brasil e a agenda de temas que o governo propunha e que tramitavam no Congresso Nacional. Isso porque esses assuntos que eram levados a público pelos presidentes, essa agenda conformada pela comunicação dos presidentes, também importava na configuração dessa relação entre executivo e legislativo. Essa pesquisa nós desenvolvemos no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, no SEBRAP, dentro de um projeto temático financiado pela FAPESP, estudando especificamente o sistema político brasileiro. Agora, como docente, nós ampliamos o escopo dessa pesquisa para poder permitir uma análise longitudinal. Com isso, temos analisado os discursos presidenciais num período maior, desde 1988 até 2018. 2018 e, consequentemente, a agenda legislativa desses presidentes nesse mesmo período, tentando identificar uma causalidade entre a ênfase pública dada pelos presidentes a determinados assuntos e os resultados legislativos que essas matérias acabam tendo durante as suas tramitações. O nosso objetivo é poder permitir uma reflexão que traga, na discussão sobre o sistema político brasileiro e sobre o presidencialismo no Brasil, uma terceira dimensão de poder do presidente e do governo, que é a dimensão ligada à opinião pública, uma dimensão comunicacional. A gente espera, com essa pesquisa, poder inferir essa causalidade e poder contribuir significativamente com as análises sobre o executivo nacional, sobre o executivo na América Latina, trazendo esse aspecto da comunicação. Por fim, uma outra abordagem, uma outra inovação que temos desenvolvido no nosso caminho de pesquisa pesquisa se refere ao aspecto metodológico, que é aplicar técnicas computacionais para análise de dados políticos textuais. Esse é um tipo de abordagem que tem crescido em nível internacional na última década, mas ainda é pouco utilizado na América Latina e, em específico, na ciência política brasileira, e ela se constitui, grosso modo, no uso de ferramentas computacionais, tanto para a coleta, quanto para tratamento, quanto para a análise desses dados textuais. Diga-se, em passagem, que a quantidade de informações e de discursos proferidos pelos presidentes traz para nós um desafio metodológico, que é uma quantidade enorme de dados textuais. E o uso de ferramentas computacionais nos permite dar velocidade no processamento desses dados, mas também permite a replicabilidade e uma maior capacidade de generalização dos nossos resultados. Assim, nós esperamos, com essa pesquisa, contribuir, quer seja, na inovação teórica, trazendo novos elementos para a discussão sobre o sistema político brasileiro e a democracia brasileira após 1988, e também contribuir de forma metodológica, permitindo a formação de estudantes e pesquisadores numa interface metodológica interdisciplinar, que junte as ciências sociais, em específico a ciência política, a estatística e a comitação. Acreditamos que isso trará frutos importantes e auxiliará na formação de uma, não só de uma nova agenda, mas de uma nova geração de pesquisadores políticos no país. Legenda Adriana Zanotto